Dicas pra você mudar sua mentalidade e parar de fazer asneira com seu dinheiro. Enquanto você não pegar o teu dinheiro e botar na porcaria do CDB, você vai continuar falando que não entende. Se esforçar um pouco que seja, daqui a 10 anos ele já consegue ter uma renda passeio de 3 mil, 4 mil caindo na conta sem ter que fazer mais nada. Eu sempre fui o típico brasileiro que deixa dinheiro na poupança. Não sabia nada o que é CDB, o que é LCI, o que é ações, o que é fundo imobiliar, nada. Mas aí eu pensei, cara, vamos lá, eu sempre fui muito bom em trabalhar pra ganhar dinheiro. Sempre fui bom em juntar o dinheiro que eu ganho pra realizar meus sonhos, conquistar meus sonhos. Mas nunca soube nada de investimento. Então eu vou falar do que eu sei. Dicas pra você mudar sua mentalidade e parar de fazer asneira com seu dinheiro. Pô, galera, para de ser puro, véi. Você é pobre e tá gastando mil reais num tênis? Você é louco, mano? Você trabalhou por 30 dias pra comprar um tênis? Você é muito puro. Isso acaba sendo meio que um tapa na cara de quem nunca se tocou, de que realmente não faz sentido você trabalhar um mês pra comprar um tênis, né? Eu falo muito sobre a mudança de mentalidade e o meu canal é 99% voltado pra pessoas pobres. Porque eu nunca fui rico, então eu não tenho experiência nem o ensinamento pra dar pra rico. Então eu sempre falei sobre coisas simples de pessoas como eu que estudaram escola pública, que andam de busão, que nunca teve um carro importado, nem nada, né? Dando dicas e chacoalhões pra pessoa mudar de vida, né? Eu nunca investi na vida porque eu nunca tinha entendido o que é investimento. Eu conhecia a poupança, que é uma porcaria, e eu conhecia os investimentos que é aquele monte de gente doida falando, olhando pra uma televisão que tava cheia de gráfico lá na antiga bolsa. Era isso que eu sabia. Então o primeiro ponto é, as pessoas não investem porque elas não entenderam que investimento pode mudar a vida de um pobre. Mas não tenha dúvida de que pode. É absurdamente provável que um pobre se esforçar um pouco que seja, daqui a 10 anos ele já consegue ter uma renda a passeio de 3 mil, 4 mil caindo na conta sem ter que fazer mais nada. E aí entra um ponto que eu gosto muito de falar, porque é assim, as pessoas que não sabem dizer não aos pequenos desejos, nunca conquistam grandes sonhos. A maioria dos pobres se realiza comprando tênis, comprando roupa de marca, comprando relógio caro, porque ela acha que isso é a coisa mais incrível que ela pode conquistar. Nossa, que da hora, velho. Quando ela descobrir que se ela se esforçar um pouco, ela pode parar de trabalhar daqui a 5 ou 10 anos, e entender que se ela não sabe gastar com essas pequenas besteiras, ela consegue conquistar coisas muito mais incríveis, ela vai parar de gastar com coisa tonta. Na hora errada, né? É legal, mas você tá antecipando um sonho. E assim, a minha avó... Que vem um pesadelo, um sonho. Exato, a minha avó, ela foi faxineira, conseguiu ter a sua casa própria e mais 3 casas de aluguéis, criando 7 filhos sem faxineira. Não é o salário que determina onde você vai te dar. É, exato, exato. E ter esse entendimento de que o investimento pode mudar a vida até mesmo de um pobre é fundamental. Só que aí, primeiro, o maior erro da pessoa que quer investir é investir sem estudar. Ou seja, ela tá investindo porque o fulano falou, porque o Duda falou, porque o Rodô falou, mas não entendeu nada. Sempre que você investir dinheiro em uma coisa que você não entende, você vai se ferrar. Segundo erro, que esse eu parei pra pensar há poucos dias atrás aí. É estudar, estudar, estudar e nunca começar a investir. Tem gente que acompanha o meu canal faz 2 anos. E ainda continua falando, ah, eu não investo porque eu tenho medo. Caramba, mano, enquanto você não pegar o teu dinheiro e botar na porcaria do CDB, você vai continuar falando que não entende. Você pode ver 10 podcasts, 20 cursos, assistir 8 livros. Então, tem muita gente que estuda, estuda, vê podcasts, vê um monte de coisa, mas não faz. Então, a minha sugestão é, começa pelos mais básicos e bota tua grana ali. Pra você ver como é que funciona o CDB. Por exemplo, se você me perguntar, Duda, como é que vai pra investir em ouro? Não faço a menor ideia, velho. Porque é porque eu não investi até hoje, já até vi vídeo, mas não investi. Não, não sei investir em ouro. Quando eu botar ali e começar, seja um ETF, sei lá o que, qualquer coisa aí, eu vou aprender. Então, tem gente que tá vendo o vídeo faz muito tempo, mas nunca começa. Outro erro que impede o pobre de investir. Isso vale pra rico também, pra qualquer um, né? Não ter disciplina no investimento. Achar que fazer um investimento, torna ela um investidor. Você fazer um investimento, não faz de você um investidor. Assim como eu sair correndo atrás de um ônibus que acabou de passar do pô, não faz de mim um atleta. Investidor é a pessoa que investe o tempo todo. Então, você tem que investir todo mês. Próximo erro que eu costumo dizer. Não menospreze os pequenos começos. A pessoa chega e fala, ah, mano, uma coisa é o Warren Buffett, uma coisa é o Barça, que investe milhões. Agora eu, vou investir 200 conto, 100 conto. Que diferença isso vai fazer? Vai fazer toda a diferença. Vai mudar a tua vida e o teu futuro, eu te garanto, por causa dos juros compostos. A disciplina aliada a 100 conto por mês, o cara vai mudar a tua vida com uma facilidade absurda. Eu botava 100 conto na poupança. Aí eu pensava, caramba, daqui a um ano vai render 6%, ó. Vou ganhar 6 reais daqui a um ano. Se lasque, véi, vou comprar tênis mesmo, porque fica com essa porcaria de investimento aí que vai me dar 6 reais. Só que quando você descobre que tem investimentos melhores e que a constância, que é os juros compostos, faz um milagre que pode fazer você ficar com 1 milhão de reais daqui a 15 anos, se você tiver disciplina e investindo pouco, você muda totalmente sua mentalidade. Então, não despreze os começos pequenos. E aí entra a frase do Warren Buffett, né? Se você não encontrar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar pra você, né? Enquanto você tá dormindo, né? Você vai ter que trabalhar até morrer. E essa é a pior coisa, né? Imagina alguém chegar e falar assim pra você. Pô, deixa eu te contar uma coisa. Você vai ter que trabalhar até uns 80 anos, ganhando uma merreca, se matando que nem um camelo, pra lá na frente você tá uma aposentadoria de um salário mínimo. É isso. Tipo, hoje é um pouco menos. Mas, cara, cada ano que passa a gente demoraria mais pra se aposentar. Vai chegar uma hora que vai se aposentar depois que morrer. De tão absurdo que tá. Ou não tem nada. Eu não acredito que eu vou conseguir me aposentar. Nem quero. E eu trabalho pra não depender disso. O cara me mandou uma mensagem, né? Duda, eu ganho R$2,400. Vale mais a pena financiar um Onix 2021 ou alugar? Eu falei, cara, R$2,400? Vale mais a pena você comprar um Celta 2008 por R$13,14 mil e ser feliz. Só o IPVA vai ser R$2,800. Ou seja, o cara vai ter que... O salário dele é R$2,400. O cara vai ter que trabalhar um mês e uma semana. De 12 meses que tem no ano, um mês inteiro vai ser só pra ele pagar o IPVA do carro. E seguro. É, aí não tem dinheiro pra seguro. E a gasolina? Ele acha que é barato a gasolina. Não contaram pra ele quanto é que tá a gasolina. Eu acho, né? Então, tem a ver com isso que você tá falando, né? Sobre realizações antes da hora, né? Que acaba virando pesadelo. Nossa, mas me falaram que era bom ter carro na hora certa. É muito bom. Ah, mas me falaram que era bom comprar uma casa. Se você comprar do jeito certo, vai ser bom. E na hora certa, vai ser bom. Tem uma frase que eu gosto de falar também, que é aquela assim. Que daqui a 10 ou 20 anos, você se orgulhe das escolhas que você fez hoje. Por exemplo. Teve uma época que eu vendi meu carro pra amortizar meu apartamento pra quitar. Nossa, Duda, você não tem carro? Não, tem outra prioridade. É quitar esse apartamento aqui, que eu quero quitar essa desgrama aqui. Que eu não quero ficar pagando 30 anos isso aqui, não. Nossa, mas você não tem carro. Não sei o que lá. Me lixando com o que vão pensar, né? Sim. Só que as pessoas, elas estão preocupadas com o que vão pensar. Aquela frase, né? Foguete não dá ré. Sabe quando você tá bombando, alguém fala, foguete não dá ré. É, daí o cara tava falando, claro que dá, velho. Vai ter hora que você vai ter que voltar e vender o teu carro. Vender o carro pra você acertar o passo e nivelar a tua vida. Então não pense que você não pode retroceder de vez em quando, né? É um negócio, falam, né? Pra você tomar impulso pra ser melhor ainda depois. Exato. E assim, você não teve que vender por conta que você não foi disciplinado ali. Teve um cheque especial, não. Se você fosse olhar em termos de patrimônio, você tava crescendo. Sim, sim. Você não foi pra trás. Exato, exato. E foi excelente que tem meu apartamento depois... Que tem meu apartamento menos de dois anos. Os mil e pouco que eu pagava de parcela, começou a ser mil e pouco pra eu investir. Continuo mantendo meu nível totalmente. Porque esse é um outro erro que as pessoas... Vamos voltar aqui pra parte de investimento, né? O investimento serve pra você mudar de vida mais rápido. Por que que ninguém investe? Porque à medida que o salário dela aumenta, ela começa a gastar mais. Se a pessoa tem um salário de dois mil, ela gasta dois mil. Quando ela é promovida e começa a ganhar dois e oitocentos, ela aumenta a qualidade do leite condensado. Ela começa a comprar roupa na Zara, em vez de comprar na Riachuelo, né? Aí sobe pra três e meio. Nossa, aí é coisa... Nutella. É Nutella. É Belasticalipso. Já para de tirar a casquinha do limão. Aí perde a noção. Quanto mais você destina dinheiro pro futuro, menos você vai ter que trabalhar. Sim. Aí entra um outro erro, que é o que eu tava falando aqui, né? Que tem a ver com isso que você disse também. Que é você investir o que sobra. A pessoa, ela não separa um percentual do salário dela pra investir. Ela paga casa, água, luz, roupa, shopping, rolê, balada, restaurante, sushi. Ai, caramba. Olha, de novo, não sobrou nada pra investir. Você viu que eu tentei, né? Não, você não tentou. Se você não trata investimento com prioridade, você não vai mudar de vida nunca. Porque o que diferencia um rico de um pobre não é a roupa dele. É o tanto de patrimônio que ele tem, o tanto de dinheiro que ele tem no banco. Você nunca vê assim, ah, os 10 caras mais ricos do mundo. O primeiro tem um Apple Watch. O segundo, ele anda de BMW, X6. Não, não, esse tem um milhão, esse tem sete trilhões, o outro tem oito, quinte trilhões. É sempre baseado em dinheiro, né? E às vezes o pobre anda com roupa mais cara. Sim, é mais. É a simplicidade, né? Quanto mais simples você for, e simplicidade não tem a ver com ser muquirana, não ser, nossa, miserável, nossa, não quer fazer dinheiro, não gastar com nada. Não tem a ver com você estar bem com o básico. Talvez, se a pessoa tem um desejo, né? De ter roupas caras e ter carro e tal, respeita a hora certa de fazer isso, que vai chegar a hora, né? Se você tiver educação, vai chegar a hora em que ter tudo isso não vai te causar problema nenhum financeiro, né? Você vai conseguir viver numa boa. Mas manter essa simplicidade, e aí a pessoa chega e muitas vezes fala assim, cara, você não tem noção de como eu vivo. Não dá pra eu investir. Eu sei que tem casos que tá osso mesmo. A pessoa tá desempregada, a pessoa passou por algum perrengue que deixou um prejú absurdo, doença, sei lá. Mas eu costumo falar assim, vamos dizer que você ganha dois mil reais por mês. Não pode acontecer isso, mas só numa suposição. Se o teu chefe chegasse e falasse assim, Rodolfo, sinto muito te informar, mas a partir do mês que vem você vai ganhar só mil novecentos e cinquenta. Você não ia dar seus corre pra sobreviver e continuar vivendo? Quer dizer que você tem cinquenta contos pra investir, o que você não tem a prioridade nisso. E digamos que, não, eu dudo, eu não consigo realmente investir nada. Aí entra a renda extra. A pessoa fica se matando pra diminuir custo, quando é muito mais fácil aumentar a renda. Eu fiz um vídeo esses dias, cinquenta e duas ideias de renda extra. Tem algumas ideias que, tem gente lá, por exemplo, do meu canal, que tira oitocentos reais por mês vendendo bolo só de fim de semana, bolo de festa. Teve um monte de gente que falou que trabalha quatro horas por dia e ganha no mínimo mil reais fazendo Uber. Aí você chega e fala assim, cara, se você investir duzentos reais por mês, você vai conseguir ter uma grana boa daqui a dez anos. Não, Duda, eu não tenho duzentos reais de jeito nenhum. Mano, talvez se você entregar iFood por uma hora por dia, você já consegue tirar duzentos reais por mês a mais, né? Só que quem tá disposto a se esforçar, né? Não, não, é isso que eu tenho. Tá, então fala, é, a pobreza é o que eu tenho e é o que tem pra hoje. E eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas pensam, ah, Duda, você é famoso, pra você é fácil falar isso. Vamos lá, antes do teu canal, eu trabalhava numa escola, horário comercial, naquele regime ainda que você trampa 8 horas e 48 e tem 1 hora e 12 de almoço. Porque tem gente que trabalha 8 horas e tem 1 hora de almoço. O meu trabalhava mais ainda. Longe pra caramba. Depois eu tinha que fazer as aulas do meu canal de música. Eu gerenciava uma banda de músicas pra casamento. Eu dava aula particular de bateria. Inclusive dava aula pra um monte de gente de violão também. Renda extra. Fazia site. Eu editava vídeo. E até hoje eu ainda tenho essa renda extra. Eu continuo editando vídeo de clipe. Normalmente de música. Nossa, Duda, mas você tem um milhão de inscritos pra quê? Porque dá pra eu fazer, velho. Daria pra não fazer? Daria, mas eu gosto de trabalhar. E principalmente pensando que eu tô numa fase de acumular patrimônio. Porque eu quero daqui a 5 anos fazer o que eu quiser, velho. Tipo, hoje eu não posso parar e falar. Eu não quero fazer mais nada. Eu nunca vou querer parar de trabalhar. Mas eu quero chegar daqui a 5 anos e falar. Velho, o que eu tenho de renda passiva me dá tranquilamente pra viver. E eu vou fazer o que eu quiser da vida agora. Então, isso me é uma prioridade. Mesmo tendo um canal de 1 milhão. Tem gente que trabalha 8 horas e fala que não dá pra fazer nada. Então, eu sinto muito, cara. Então, morre na pobreza. Tá? Como que eu consegui quitar minha casa? Eu quitei 70% da minha casa antes de ter meu canal. Como? Trabalhando. Que nem uma diamanta. Só que aí entra um negócio que eu falo. Você prefere ser pobre e ter uma vida lascada pelo resto da vida? Ou você prefere se lascar por um ano, mas conseguir mudar de vida e viver bem o resto da vida? Eu chamo o 2021 de o ano do cão. De tanto que eu trabalhava. Eu ia, tipo assim, eu trabalhava. Eu ia dormir às 4 horas da manhã pra no dia seguinte já ter que ir pra escola de novo trabalhar. Mas eu pensava, velho, eu vou me matar essa bagaça desse ano aqui. Eu vou fazer dinheiro. Eu vou quitar um apartamento. Eu vou começar a investir porque eu não quero viver ferrado o resto da vida. Então, eu preferi ralar por um ano do que ralar a vida inteira. Assim, né? Aí, com mudança de mentalidade, parando de fazer dívida, mantendo um nível básico, hoje eu vi o tranquilamente. Com o tanto de renda extra que eu tinha, eu nunca fui um pobre lascado. Porque apesar de ganhar pouco no meu emprego, eu sempre fiz renda extra pra caramba. Tinha mês que só de casamento eu tirava 3.500, mais do que o salário do meu emprego. Por que que eu tô falando isso? Ah, Duda, mas você não tem noção. Eu não tô conseguindo investir. Trabalha mais, cara. Vai ter que fazer seus corre, né? Eu falo isso muito pra quem é pobre. Agora, pra quem não é pobre. Olha isso. Teve uma vez que eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara. Escreveu assim. Fala, Duda, tudo beleza? Cara, eu quero te agradecer aí pelas dicas aí que você tá dando. O cara tá mudando a minha vida. Tá transformando toda a minha educação, a minha situação financeira e tal. Eu falo, da hora, maravilha. Que bom. Aí eu continuei lendo. Eu ganho mais de 30 mil reais por mês. E mesmo tendo uma renda tão alta, eu tava cheio de dívida. Não tinha nada. E as pessoas que trabalhavam como funcionários na minha clínica, estavam mais bem de vida do que eu. Ele era um cirurgião plástico. E aí você vê. O cara ganha 30 pau. Véio. Eu e a minha esposa, mano. A gente tinha os dois juntos uma renda familiar de 5 pau. A gente nunca foi lascado, nunca teve dívida no seu financiamento imobiliário. Como que um cara que ganha 6 vezes mais, mano, consegue estar endividado? Não entra na minha cabeça. Aí por isso que eu comecei a fazer vídeo também. Possível, véio. Que tem tanta gente cagada na vida assim. Ganhando um salário desse, eu ganhando 3 mil não conseguia me endividar. Né? Não precisava me endividar. Tem muita gente que ganha bem, mas ainda não entendeu que se ela começar a investir, cara, em 5, 10 anos ela consegue ter uma grana absurda. Só que ela baixando o nível e priorizando o investimento, né?